E aí, Leandro, vem com a Deise, vem Deise, vem Deise, vem escutar isso aqui que é importante. Ela responde, pode dar a mão, dá a mão, dá a mão, dá a mão, vai lá, dá a mão. O que fazia Emílio antes de começar a pintar? Isso pra mim é um dos problemas mais importantes da psiquiatria. Emílio estava internado há 23 anos e como era uma pessoa frágil, pura, a sobrevivência da força criadora obediente, os enfermeiros sempre empurravam os trabalhos mais pesados para ele, como sempre faziam com esses doentes. Emílio levava trouxas de roupa das enfermarias para a lavanderia. E um dia, um monitor o levou até o ateliê de pintura sem autorização. Os doentes vinham do hospital para o ateliê de pintura sempre com autorização médica, porque diziam que fugiam e coisa e tal. Então, eu disse ao monitor, Hernani, você pode me criar um problema trazendo uma pessoa sem autorização. E o monitor, Hernani Lobacchi, me deu esta resposta lapidar, que nenhum psicólogo ou nenhum psiquiatra saberia dar. Eu o trouxe porque já faz dias que, quando vou buscar os outros que têm autorização, noto, no canto do olho deste doente, a vontade de vir também. Diante disso, baixei a cabeça. Saber ler no canto do olho de um esquizofrênico não é para qualquer pessoa. Nem psiquiatra, nem psicólogo, nem sábio de qualquer espécie. Em seguida, procurei o psiquiatra de Emílio para dar uma satisfação da vinda dele para o meu ateliê. E ele disse, se quiser autorização, eu dou, mas não adianta nada, porque ele já está há 23 anos internado, em estado de decadência psicológica muito profunda, e não vai fazer nada que preste. A expressão do médico para se referir a Emílio foi um crônico muito deteriorado. E esse crônico muito deteriorado pega no pincel e faz uma pintura que Mário Pedrosa e Ferreira Goulart acham que é um gênio. Aí você tem diante de si um problema muito sério para todos aqueles que se interessam pela mente humana. Como a criatividade pode se manter viva durante tanto tempo, sem nenhuma solicitação de ordem afetiva? Que fenômeno fantástico é esse da psique humana? A questão da criatividade é universal e não apenas no domínio da psiquiatria. E voe, senhora Vitori! Viva a Nícia Silveira! A psiquiatra é rebelde! Por favor, avante aí. Eu quero que vocês me ajudem a entender a questão da esquizofrenia. A minha médica estabeleceu um diagnóstico de esquizofrenia. Eu estou tomando remédio de esquizofrenia. Há um mês eu estava passando muito mal. Ontem eu melhorei, conversando com a minha psicóloga. Eu não assumo esse diagnóstico. Eu acho que eu tenho obsessão, compulsivo-obsessivo e síndrome de ansiedade. Eu não fico em fila em banco de maneira nenhuma. Até porque tem uma lei que nos protege. A todos nós, dependendo da doença. Eu queria conversar com você, talvez em particular ou em público, sobre esse diagnóstico. Porque estigmatizador e neuróticos anônimos. Não porque meu irmão é esquizofrenia. Todo mundo agora se bota... E a gente como maluco. Não, não. E ele faz o diagnóstico de você. O diagnóstico é para o médico. Esse problema é do médico. Não tem nada a ver com... Minha psiquiatra é a pessoa nisso. Esse problema é do médico. Essa pergunta é muito boa. O problema é do médico. Eu não tenho nada a ver com o diagnóstico. Eu nem quero saber. Eu não vou responder. Quem vai responder é a mestra. É a mestra. A maior psiquiatra da história do Brasil. E tem um livro para me ler? Lá no museu tem um monte de livro. Pode ir lá consultar à vontade. Tá bom. E é o seguinte. A Nise diz. A loucura. Ou a doença mental. Ou as doenças, de modo geral. São inumeráveis e perigosos os estados do ser. Tem uma doença mental é saúde. Pode ser saúde. Eu não aguentava a minha família. Por Deus. Eu não aguentava. Desde criança eu não aguentava aquela família. Se eu não adoecesse eu ia inocente de vez. É sinal de saúde. Eu já digo a vocês. Ser ajustado numa sociedade doente como a nossa. Não é sinal de saúde. É sinal de doença. Cada vez tem mais denúncia quanto foi feito. As pessoas estão doentes. Ontem nós fomos. Eu fui lá no Congresso de Saúde Pública. Eu bati a boca com uma xuxa que tem lá. Que está lá dominando o espaço. Por quê? É doença. É doença. É poder. Então, agora, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer? Partir para a ação. Partir para a ação criadora. A ação criativa. Porque a criatividade é a grande força do ser humano. É simbólico. Ele transforma. É o simbólico. Então, por isso, meus amigos, faremos teatro. Não temos outra opção. Temos que fazer teatro para perturbar a consciência das pessoas. Para perturbar a consciência do rei. Para perturbar a consciência do pobre. Para perturbar a consciência. Porque na favela também tem muita gente de nariz arrebitada. A arrogância não é exclusividade dos ricos. Não é exclusividade dos ricos. A arrogância. A arrogância da favela é horrível. É, os inocentes do Leblon, né? Então, meus amigos, vamos dançar. Vamos dançar. Vamos colocar a música. Vamos dançar.